Estava aqui com meus amigos, a Taubina, a Joy, o Sal. Eu vou fazer um drink chamado Gruppino. Scrupino? Gruppino? Enfim, não importa. É uma delícia, é sorvete de limão, vodka e fró seco. Parece bom. Vai lá. Sorvete de limão, sem gordura, vodka. Ei! Não, 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 calma, 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 calma. Primeiro eu vou bater, depois a gente mistura. Vodka batida com sorvete de limão, nosso amigo pro seco. Por que você não bateu o pro seco junto? O pro seco pede o gás, a gente bate ele no liquidificador. Bem gostoso. Titinha ao ponche mágico. É gostoso.